Hoje eu vou sobreviver no meio do mar com o catnap monstro! Mas esse mar tem tubarões e é tudo tão perigoso! E vocês sabem, gato odeia água! E é aí onde nós temos que trabalhar juntos para aumentar a nossa jengada ou até mesmo fazer um barco para sair desse mar o mais rápido possível. Eu estou preso no meio do mar com o catnap e... Ó, não perguntem sobre a minha toquinha, porque a minha toquinha é a toquinha mais bonita do mundo! Você está vendo, catnap? Tá, mas por que essa toquinha feia? Toquinha feia nada! Você pode ver que essa toca é uma toca de urso polar! Isso aí! Pula aí, vai urso! Pula aí! Por que o gato não gosta de água? Você vai! Vai! Que isso, cara? Para com isso! Ai, tubarão! Ô, meu mar! Ô, meu mar! Por que você desviou, hein? Ué, porque você roubou o que estava dizendo de bater! Agora vai trabalhar logo que eu não quero ficar aqui para você! Tá bom! Olha só, catnap! Nós precisamos de gancho para pegar todos os materiais possíveis! Então pode pegar os materiais lá! Aham! Pega ali! Ué, e você não vai pegar não? Ah, quando você pegar tudo, eu vou ter uma coisa normal, né? O quê? Não! Eu vou... Ai, eu que vou ter! Você não vai ter! Então cuidado com os tubarões! Eles estão atacando, hein! Não é? Eu vou pegar aquela água para mim! O quê? Pera aí! Pega água para mim também, cara! Não! Nada de água para você! Pera aí! Mas nós temos que trabalhar juntos, ô catnap! Eu não sei se você entendeu! Mas nós somos dois... Dois é o quê? Naufragar... Naufragar... Nauf... Nalfagrados... Naufragar... Naufragados... Eu acho que isso... Eu acho que esse adicionário está meio quebrado, né? Nós somos dois náufragos! Dois náufragos! É! Dois náufragos! Então nós temos que trabalhar juntos para sobreviver, tá bom? Ainda bem que não é o... O... A competição de gramática, porque, né? O quê? Nada a ver! Isso é mais como se fosse um trava-língua, tá bom? Não é uma gramática gramática! Naufrago, dois naufragados... Então, náufrago, dois naufragados... N... Naufra... N... Tá bom, tá bom! Olha, entendeu, tá bom? Olha, agora o nosso objetivo aqui é fazer mais plataformas, ou até mesmo fazer um barco para nós sairmos daqui... Tá, então vai lá, vai aí, ó! Consegui um coletinho, boa sorte! Peraí, você tá muito folgado, hein? É, folgado não é, folgado é você que não tá fazendo nada, tá tendo a me bater! Vai, vai, vai! O quê? Ai, cara! Olha só, eu vou construir, mas não porque você mandou, mas sim porque nós temos sobrevivem e eu preciso de mais coisas, ok? Aham, tá certo! Vai, vai lá! Ai! Toma cuidado, seu bobão! Isso aí! Ainda bem que eu tenho kit médico! Kit médico? É, kit médico não é um tiro! Eu não acredito nisso! Olha só, eu desbloqueei, mas... Ah, eu preciso fazer aqui... Você tem madeira aí? Madeira? Madeira! Madeira normal! Aham, madeira de carvalho! Isso, bruta! Sério? Aham! Opa, então entrega aí, porque eu vou precisar porque nós vamos precisar fazer uma mesa de trabalho, porque essa mesa de trabalho, galera, basicamente vai nos permitir fazer qualquer coisa, fazer as plataformas ou até mesmo um navio... Um navio não, um barco! Ah, pode deixar daqui? Isso aí! Ah! Tá ali, ó! Peguei! Não, não para de lá não, é meu, é meu! Ah, peguei, bobão! Ah, então cadê? Pera aí, você pegou! Devolve! Ah, vai trabalhar, vai! Não, hein! Você falou no mesmo tempo que eu! Ah! 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 Sai do barulho! Ah! Ah! Pera aí! Toma cuidado, gatinho! Ah! Catnap! Cat... Catnap! Ah! Catnap! Não! 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 Taca, catnap! Vem! Toma cuidado, foi um tubarão que te pegou e te jogou lá embaixo na água, hein! Toma cuidado! Mas você! Eu não! Não fui eu! Não fui eu! E outra? Por que eu iria te jogar? Eu tô mais preocupado em fazer as nossas coisas aqui, ó! Como uma mesa de trabalho... Vem aqui e coloca a mesinha de trabalho... Tô demorando nada, tá bom? Olha, agora o nosso próximo objetivo, nós temos que concluir objetivos para aí sim nós conseguimos fazer tudo, ó! Vamos precisar de cola e pedra, normal! Duas pedras, normal! Hum! Ah, eu tenho duas pedras! Ai! Cola também! Tá bom, tá de boa! Pedra, pedra! Aham! Olha, relaxa! Deixa eu ver aqui! Vou precisar de tábua de pinheiro, tenho martelo de ferro... Deixa eu ver, tábua de pinheiro eu tenho... Vem cá, aqui, aqui, aqui... Agora eu vou precisar... Ah, martelo de ferro eu tenho também... Ah, deixa eu ver o que mais vamos precisar, galera! Ó, pra fazer essa... Hum, agora cola e prego! Perfeito! Cola e prego! Consegui, hein! Prego aqui e cola aqui! Agora, tudo o que nós vamos precisar é... Bater, bater! E voilá! Fizemos uma mesa de trabalho! Ó! Aê! Você veio pra alguma coisa! Isso! Agora nós temos um... Pera aí! O que? Você fez um insulto ruim! Um insulto é meu, ok? Ah, tá, tá! Blá, blá, blá! Eu sou o Espírito! Eu fico o tecinho! Blá, 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 blá! Ei, você para com isso, hein! Você para com isso, hein! Blá, 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 blá! Eu sou o Espírito! Blá, 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 blá! Ó! Eu vou pegar... Eu vou... Ih, sabe uma coisa que nós vamos precisar? Hã? De um abridor de latas! Ah, é ótimo! Faz aí, vai! Hã? Por que você tá mandando eu fazer? Então por que você não faz, hein? Ué! Porque eu sou maior que você, que você! Ai! E a gente é comigo! Que conversa! Olha só! Não é muito bem assim, tá bom? Olha, agora você vai se ver comigo, tá bom? Você vai logo se ver comigo! Hum, deixa eu ver o que foi! Deixa eu ver o que foi! Não tem graça isso não, hein! O tubarão tá aqui de pegar, hein, ó! O quê? Olha só! Tá bom! Então pro tubarão não atacar mais nós, nós precisamos de 10 plataformas de bambu... Muito bambu, na verdade! Nós vamos precisar de muito bambu! Muito bambu? Aham! Isso aí! Ah, já tá! Tá, bora de bambu! Bora, bora! Muito bambu! E eu vou precisar de cerca também! Isso aí! Deixa eu pegar ali, ó! Ali... Uh! Acabei encontrando mais tábuas de carvalho ali, ó! Uai! Tubarão! Tubarão ele vai matar! Vai matar! Socorro, Kid Lipe! Socorro! Uai, tubarão! Não! Sai pra lá! Eu vou lutar com o tubarão! Vem! 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 Tuba! Eu não acredito numa coisa dessa! O tubarão acabou me atacando, cara! Eu, hein! Olha, o barril! Barril! Vambora! Olha só! Você pegou os bambus? Eu peguei um bastinho aqui, ó! Entrega aí! Entrega aí! Entrega aí pra mim! Ó, peguei 16, certo? Ótimo! Eu acho que 16 não é muito, muito assim! Ai! Mas eu acho que dá pra fazer, ok? Deixa eu ver aqui! Ah! Nós vamos precisar também de plástico e barra de ferro e um corante vermelho! Ah, barra de ferro eu tenho um aqui, ó! Opa! Você tem plástico? Cadê aquela garrafa que você pegou, hein? Não pode dar! Por que não? Porque eu não quero! Olha, eu vou precisar também, além de bambu, vou precisar de tapa de carvalho! Tava de carvalho! Isso aí! Eu tenho duas aqui, ó! Que bem que tu faz! Opa! Beleza! Olha! Ahn... Deixa eu ver agora, ahn... Deixa eu ver aqui... Plataforma! Voa lá! Conseguimos... Nossa! Conseguimos muita plataforma! Muita plataforma! Rapaz! Muita plataforma mesmo, cara! Conseguimos... Na verdade, conseguimos só 16! A mesa de trabalho tava me trolando! Ó, Catnap, agora você vai aumentar aí e eu vou procurar corante, tá bom? Boa sorte! Uhul! Eu vim fazer tudo nesse barco! Peraí, você não fez quase nada! Eu fiz tudo! Não, na verdade você não fez quase nada! E outra! Eu preciso de um corante vermelho! Você tem corante vermelho aí? Ainda não! Vou procurar depois! Tubarão, 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 tubarão... Ai, tem um tubarão muito rápido atrás de mim, cara! Eu, hein? Corre, 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 corre! O que foi que você tá dando risada, hein? O que foi que você tá dando risada, tem um tubarão muito rápido! Uou! Ah, tá! Ai, galera, deixa eu ir um pouco mais pra longe do Catnap, por quê? Eu quero tentar fugir dessa embarcação sem ele! Eu vou fazer um barco e vou vazar sem ele! Mas, aproveitando, eu tenho uma granada! Então eu vou deixar aquele gatinho somente no meio da água com os tubarões! Isso aí! Aí ele vai aprender e respeitar quem é que manda aqui! Isso aí! Tô voltando, Catnap! Ainda bem! Achei aqui os corantes vermelhos! Não sei como se você... Opa! Beleza! Nada mais a menos, eu vou precisar dos corantes vermelhos para... Ih, tô no tubarão aqui! Oi! Ai, tubarão! Nossa, esse tubarão é rápido! É o tubarão tigre! Ele é muito rápido, você sabe? Sabia? Tubarão tigre? Não, tigre não! Tubarão, seguro! Então, tubarão tigre! Cadê o corante, hein? Tá, como aqui! Um, dois, três, quatro! Opa! Beleza! Agora eu preciso fazer aqui, ó! Agora com essa aqui, eu faço plástico, faço um abridor de lata, agora eu vou abrir minhas latas e comer! Ah, minha também! Me dá, me dá, me dá! Hum, ó! De frango! Abre, minha! Me dá! Pega aqui, ó! Abre aí você! Agora eu faço um abridor para você na próxima vez! O quê? Ah, não! Ah, ok! Olha aqui, a Tinep, agora nós vamos precisar de viga de madeira! Viga de madeira? Aham! Viga de madeira? Oi? Viga de madeira de carvalho, sério? Isso aí! Viga de madeira de carvalho! Você já tem! Tem oito aqui, ó! Uh! Boa! Oito! Perfeito! Aham! Agora com essas vigas de carvalho, eu vou precisar de cola... Ah, você tem cola aí? Eu acho que eu ainda tenho! Eu tenho uma aqui, mas por que eu ainda não te dar? Opa! Porque eu estou fazendo tudo e você está fazendo nada aqui, tá bom, seu gato ingrato? Eu estou fazendo as coisas tudo, então a gente vai trabalhar! Pega essa cola e camisa tudo! Vai, 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 vai! Ah, é! Você que... Preguiço... Ah, eu não acredito que você me chamou de preguiçoso! É sério isso? Eu chamo de preguiçoso você! Aqui, ó! Se eu pagar mesmo! Uma pepita de ferro! O quê? Uma pepita de ferro? Por que eu ia querer uma pepita de ferro? Não sei! Mas se você trabalhar mais, eu posso ter uma pepita de ferro também! Uh! Me entrega mais uma pepita de ferro aí! Eu não tenho mais uma pepita de ferro, né? Ai, cara! Por que nós iríamos precisar de pepita de ferro? Ah, então torça para mim ou para o barril, né? Tá bom! Olha, uma coisa que eu vi aqui... Dá para nós fazermos uma picareta! Aham! Picareta de pedra! Isso aí! Uma picareta de pedra! Vamos aqui! E agora... Eu vou pegar esse ferro! Voá! Falou! Ui! Olá! Tá bom, galera! Olha! Aqui tem algumas estruturas de... Peraí! Por que você está torcendo para o tubarão, hein? Ai! O tubarão está muito perto! Meu Deus do céu! Por que o tubarão vai tão rápido assim? Talvez eu sei! Ai, ó! Eu, hein? Olha só uma coisa passando a ver! Tubarão ligeiro! Ô! Vê se você acha pepita de ferro aí para nós, vai! Eu tenho mais algumas aqui! Ah! Por que você mentiu para mim, então? Em que? São minhas! Oh! Por que são suas? Porque elas devem ser minhas, na verdade! Isso aí! Você acabou roubando! Ai, ai, ai! É o quê? Botei uma ali! Ah! Ah! O quê? Não, tá maluco, é? Tá! Cadê essa pepita? Opa! Perfeito! É tudo que eu... Eu não vou chorar! Homens não choram! Homens não choram! Porque homem não chora! O quê? Então você é um garotinho! Não, a mala já está lá fora! Tá boa! Você cantou? Não! Graças a Deus! O quê? Olha só! Você está me ofendendo muito, Catnap! E quer saber? A partir de agora, eu me cansei de você! Foi! Você que pensa! Olha, quer saber? Eu vou sair e você pode ficar com essa jangada pra você! Ah, tá! Mas aí, irmão, vai nadar? Eu não vou você me dar com o subarão aí! Ah, eu acho que eu acabei te enganando! Como eu estava fazendo tudo nessa jangada, eu acabei fazendo um barco à vela! E agora... Me dá, me dá, me dá! Ah, é? Tá bom! Você quer? Me dá, me dá, me dá o barco à vela! Pega isso aqui pra você, então! Falou! Isso aqui não barco à vela, não! Isso aqui fazia... Isso aí! Falou! Catnap! Seu bão bão! Ah, 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 ah! Falou!